Fala aí galera, beleza? Wesley Teixeira aqui na área, pesquisador, estudante de nutrição, trazendo mais um vídeo de saúde para melhorar e transformar a qualidade de vida de vocês. E nesse vídeo, como vocês puderam ver, estarei abordando o assunto do porquê que você deve usar glutamina. Talvez você conheça, talvez você não conheça, mas você vai sair daqui desse vídeo entendendo o porquê. Mas antes disso, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha e compartilhe nos grupos de família para que realmente o maior número de pessoas sejam atingidas por esse conteúdo que só vai trazer benefícios. Primeiramente pessoal, indo para de fato o conteúdo do vídeo, o glutamina vocês precisam entender que é um aminoácido extremamente aminoácido mais abundante do nosso corpo, o nosso próprio corpo produz, por isso ele é considerado um aminoácido não essencial, ou seja, quando se fala não essencial, quer dizer que o nosso corpo consegue produzir caso você não tenha ingestão da alimentação, mas o fato é que se você der o suporte para o seu corpo, ele vai ser extremamente beneficiado. Isso porque se você me acompanha mais tempo, se você já viu meus vídeos do check-up de exames que eu fiz durante a pandemia, ou se você é meu aluno do meu curso, você sabe que existe um... De tempos em tempos eu sempre compartilho também no meu Instagram um fluxograma, digamos assim, da fase 1 e fase 2 de detox do nosso corpo, e nessa fase 1 e fase 2 tem os nutrientes que nosso corpo precisa para dar esse suporte na fase 1 e na fase 2 para desintoxicar poluentes ambientais, agrotóxicos, medicamentos, entre outras questões que pode trazer, vir e intoxicar nosso corpo. E o que acontece? Na fase 2 nosso corpo precisa de diversos aminoácidos, aos quais um deles é a glutamina. E por que ela é tão importante? Primeiramente, porque ele é um... Uma dos nutrientes, né, que é um precursor direto da glutationa, nosso principal antioxidante que o nosso corpo produz, mais poderoso que qualquer antioxidante advindo de um nutriente ou de qualquer outra substância. Portanto, você suplementando glutamina, você vai estar dando suporte para o seu corpo produzir o mais poderoso antioxidante existente. E aí, obviamente, isso você já pode se levar aos benefícios que isso pode trazer, como prevenção de câncer, prevenção de doenças auto-imunes, prevenção de infecções, né, gripes, esfriados e qualquer outro tipo de infecção, e inúmeros outros aspectos de saúde que se dá num corpo doente e com baixa produção de glutationa, ou que pelo menos fica mais suscetível, mais vulnerável. E aí a glutamina é importantíssima também para potencializar essa questão da desintoxicação, né, de poluentes ambientais de forma diversa. E aí, obviamente, a andorinha sozinha não faz verão, né, como dito, na fase 2 vai ter vários nutrientes que dependem disso. Porém, você começar usando glutamina já é um bom começo, já é um primeiro passo excelente. Você vai sentir diversos outros benefícios. Por exemplo, pessoas que usam glutamina vai ter um benefício extremo na saúde digestiva. Se você é uma pessoa, ou pelo menos conhece alguém, aí já fica aí a dica para você compartilhar para essa pessoa. Alguém que sofre com gastrite, úlcera, constipação, diarreia, doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, ou qualquer outra desordem digestiva, hipocloridria, né, a pessoa que come, e assim que come fica aquela azia, aquele refluxo, ou aquela sensação de mal-estar. Todas essas pessoas vão ser extremamente beneficiadas com o uso de glutamina. É você começar a usar em três dias, uma semana, você já vai sentir uma diferença absurda, né, nessa questão. De fato, né, um dos nutrientes que pode agir aí, ter uma ação mais rápida, para o benefício da saúde, é a glutamina, especialmente nessa questão de saúde digestiva. E aí, a médio e longo prazo também, se você é uma pessoa que sofre canchaqueca, a glutamina pode ajudar, né, porque vai melhorar a permeabilidade intestinal, a permeabilidade seletiva do nosso intestino. Isso pode ser que evite, né, a passagem de proteínas mais digeridas, de outras substâncias que não deveriam entrar na corrente sanguínea, que vai estar recrutando anticorpos, que vai estar levando à inflamação, e aí você pode reduzir a inflamação sistêmica, o que vai contribuir para reduzir quadros de enxaqueca, rinite, sinusite, de forma direta, né. A pessoa que sofre com esses problemas, qualquer it, né, rinite, sinusite, dermatite, o que quer que seja, enxaquecas, também vai perceber diferença já nas primeiras semanas de uso. Imunidade, né, como dito, a pessoa que fica doente com frequência, gripe, resfriado, e o que quer que seja, a pessoa vai sentir diferença também com o uso da glutamina. A pessoa que tem um quadro de insônia, ela vai sentir melhora na qualidade do sono. Pode ser que precisa de mais tempo, de mais nutrientes, para que a pessoa talvez precise reduzir doses de medicamentos, que esteja atormando para dormir, alguma outra questão. Mas fato é que se a pessoa passar a usar, se nutrir melhor usando glutamina, por exemplo, suplementando esse nutriente maravilhoso, a pessoa já vai perceber nas primeiras semanas. E olha lá, se não nos primeiros dias, melhora da qualidade de sono, né, tanto na quantidade, às vezes, mas principalmente na qualidade. A pessoa vai acordar com mais disposição, mais descansada, mais regenerada. Como dito, se faz parte da fase 2 de detox, vai ajudar seu corpo a desintoxicar, seu corpo vai ficar menos sobrecarregado, vai gastar menos energia para algo desnecessário, digamos assim, né, pelo menos vai ter mais condição de trabalhar com aquilo, com aquela energia que despenderia, né, para desintoxicar. E, por isso, um dos motivos também para você se sentir mais regenerado, mais vivo no dia a dia, né, mais disposto, é precursor do GABA, né, e aí está um motivo para um dos mecanismos pelo qual a glutamina pode ajudar na profundidade, né, na qualidade do sono. Enfim, a glutamina tem N benefícios, tem para a questão muscular também, se você pratica atividade física, faz musculação, pode ajudar na recuperação muscular, pode ajudar na retardar, né, a fadiga muscular. Enfim, tem N benefícios, geralmente, para esses benefícios musculares, talvez precise de doses mais altas, segundo alguns estudos, mas você compra a glutamina, você ir lá lê no rodo, né, geralmente vai estar ali a recomendação de 5 gramas ou 10 gramas ao dia. Essas são as doses seguras, padronizadas, que você vai ter todos esses benefícios. Aí, talvez, para a questão muscular, né, geralmente atletas, jogadores e tudo mais, geralmente usa doses de 20 gramas ou mais, né, mas para doses acima como essa, você precisa de um acompanhamento médico. Já nessas doses padronizadas, que é a liberação, né, regulamentada pela própria Anvisa de venda livre, você não precisa de uma receita médica para comprar a glutamina, você já vai ter grandes benefícios para a sua saúde. E aí eu lanço o teste, né, o desafio para vocês, ah, eu não acredito, né, muito bom, né, é bom demais para ser verdade e tudo mais. Apenas faça um teste, passe, não precisa comprar 300 potes, né, para um ano. Compra um frasco, né, um pote para você usar um mês e depois desse um mês veja se sua vida melhorou ou não usando glutamina. Com certeza vai ter melhorado em alguma dessas questões mencionadas ou talvez até outra, né, que eu acabei não mencionando, porque realmente os benefícios da glutamina são vários. Mas, pessoal, é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários qualquer dúvida que você tenha, compartilhe nos grupos de família, porque quanto mais pessoas se beneficiarem, com certeza vão economizar em medicamentos, vão melhorar o seu orçamento, vão melhorar a sua saúde, vão desafogar, né, o SUS. Imagina, se 10% do nosso Brasil passasse a usar glutamina de forma frequente, com certeza isso estaria uma economia, né, na verba pública grandiosa que pudesse ser direcionada especialmente para aquelas pessoas que já estão com câncer, que já estão em situações de fato mais vulneráveis e que estão mais necessitadas também nessa situação. Mas, pessoal, é isso. Se você não é inscrito, se inscreva no canal e compartilhe nos grupos de família. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho